Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos brasileiros é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866 ou 3799-5867. Pelo e-mail, cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Participe! O Brasil possui cerca de 21 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa mais de 10% da população, segundo estimativas. Esse número deve atingir 32 milhões até o ano de 2025. É o grupo etário que mais cresce no país. O envelhecimento é reflexo principalmente dos avanços da medicina e das melhorias nas condições gerais de vida da população. No mês que vem, será realizada a terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema O Compromisso de Todos por um Envelhecimento Digno no Brasil. A intenção é debater temas relevantes para o campo do envelhecimento, assim como os avanços e desafios da política nacional do idoso. Atualmente, as denúncias de violência e maus-tratos contra idosos já ocupam o segundo lugar no ranking de denúncias recebidas pelo DISC-100. Só no primeiro semestre foram mais de 3 mil ligações. Como a sociedade está se preparando para conviver com as exigências dessa nova fase da vida? Em que o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa já avançou? Quais os maiores desafios para eliminar a agressão contra os idosos? Bom, hoje vamos conversar sobre estas e outras questões a partir de uma matéria feita por Priscila Machado em julho deste ano, quando a presidenta Dilma Rousseff sancionou um decreto que altera a lei 10.741, reforçando a proteção aos idosos. A Associação de Idosos de Itaguatinga, aproximadamente 19 quilômetros do centro de Brasília, reúne mulheres de 60 a 90 anos de idade. Aqui elas conversam, costuram e bordam. Dona Terezinha é uma delas. Minha filha me dá toda a liberdade, isso aqui foi uma benção ter encontrado para trabalhar, viver nessa turma todinha. Eu trabalho com as crianças do Cross também, são crianças de rua, a gente ensina. Então, eu tenho criança aqui de 11 anos, hoje ela não está aqui, ela pinta. Então, eu me sinto hoje realizada aqui com esse trabalho. Mas nem todos os idosos têm uma vida como a dela. Dona Terezinha conta que uma amiga sofreu maus tratos da família. Eu tenho uma amiga que mora no Recanto, ela sofreu muito, até que tiraram ela, a família tirou ela de lá. Com uma maior expectativa de vida, está aumentando o número de idosos no Brasil. Hoje, são cerca de 20 milhões e em 2050, serão 64 milhões. E o número de idosos vai ser maior do que o de crianças de 0 a 14 anos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 3.337 idosos sofreram algum tipo de violência física ou mental em 2010. Campo Grande teve o maior número de casos, 286. Logo em seguida, vem Caxias do Sul, com 137 notificações. E Goiânia, com 112 casos. O Disque 100 recebeu, no primeiro semestre desse ano, 3.049 denúncias. O Rio de Janeiro teve 429 casos, São Paulo, 395 e a Bahia registrou 310 casos. O idoso, muitas vezes, não quer fazer a denúncia contra o próprio familiar. Ele não quer fazer a denúncia contra aquela pessoa que cuida dele. Onde ele vive, ou vive junto, ou a própria pessoa que é quem pratica a violência contra essa pessoa idosa, reside com o idoso. Então, o próprio idoso tem medo, muitas vezes, que é proteger. O Estatuto do Idoso, criado em 2003, tem um artigo que determina que todo profissional de saúde deve comunicar às autoridades sobre os casos de violência contra os idosos. Mas, agora, uma alteração em um dos artigos especifica que também as instituições privadas de saúde devem fazer essa comunicação. Qualquer profissional que atenda no seu consultório particular também faça essa notificação. Ele precisa também receber essa orientação. Por quê? Se ele recebe no seu consultório um paciente idoso cuja evolução da doença, melhora na doença, no procedimento, não está acontecendo. Ele vê esse idoso maltratado, mal cuidado, desnutrido, não está fazendo uso correto das suas medicações. Que ele investigue. Que ele faça esse acompanhamento exatamente para ver se houver realmente confirmação de maus tratos por conta dos familiares. Que ele também preencha essa notificação e encaminhe para a Secretaria Municipal de Saúde mais próxima. Com isso, o Ministério da Saúde quer maior controle sobre os dados de violência contra idosos. A meta é garantir que todos tenham uma velhice feliz, como a de dona Aerolina, de 90 anos. Se você ficar na indicação só em televisão sem fazer nada, não é feliz. Eu não. Eu saio, passeio, costuro, brinco, converso e faço tudo. Bom, são nossos convidados para o debate de hoje. Nadine Borges, que é secretária nacional de promoção de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E Frederico Flosculo, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade da Universidade de Brasília. Bom, muito obrigada pela participação de vocês conosco aqui nos Cenas do Brasil. E é até interessante a gente terminar a reportagem com uma senhora tão bem humorada, tão bem disposta em relação ao enfrentamento da velhice que, na maioria das vezes, as pessoas interpretam como um momento da vida, uma fase da vida de acomodação. O que vocês acham dessa mentalidade dos idosos? É específica dos idosos? Ou somos nós, mais novos, que já rotulamos os idosos como inativos? Bom, a velhice tem sua história. É uma metáfora também para a história de vida das pessoas, porque nos dias de hoje, no início do século XXI, já não se envelhece como se envelhecia no próprio século XX e antes disso. Então, nós temos aí um novo idoso, com uma nova perspectiva de vida, só que com uma sociedade que ainda conserva estereótipos e alguns esquemas extremamente nefastos para a qualidade de vida de boa parte desses idosos. Por exemplo, a questão da ocorrência de violência contra o idoso, mostra a vulnerabilidade de pessoas que, como todos nós, chegaremos a uma idade avançada, com alguma fragilidade. Então, no seio de muitas famílias e de muitas comunidades, os idosos, na nossa sociedade brasileira atual, na nossa sociedade brasileira industrializada, paradoxalmente, eles podem se ver ainda mais sós. Então, há vários fenômenos a se considerar, como a nova família, a emergência de famílias nucleares, de muitas pessoas vivendo sós, vidas solitárias, ainda na maturidade, ainda jovens. E isso acaba se refletindo numa terceira idade, que a gente busca colocar num contexto de comunidade, num contexto de ajuda social. Então, há uma história atrás desse momento que a gente atravessa. Essa mudança em relação à perspectiva de vida do brasileiro, que agora a população idosa tende a crescer, a expectativa é que a população idosa aumente, já está em mais de 10% do que representa a população brasileira. E isso deve crescer bem mais nos próximos anos. Mas é interessante que eu peguei um comentário que você fez, há um tempo atrás, que você disse o seguinte, que o respeito ao idoso deve ser uma cultura nacional. Por que, Nadine? Você acha que falta? A gente realmente não tem essa cultura de respeito? Olha, eu acredito que cada vez mais nós estamos, assim, vivenciando na prática essa cultura. Acho que a reportagem que começou o programa, que é o tema da conferência, acho que, sobretudo, o envelhecimento digno. Acho que é por isso que a gente deve lutar no nosso cotidiano. Quando tem que ser uma cultura nacional, tem que ser porque o Brasil, na medida que o nosso país avança nas políticas sociais, que as pessoas têm acesso às vezes às coisas mais básicas, isso se reflete também numa melhoria da qualidade de vida e no aumento de vida. e esse aumento de vida, ele tem que ser digno, entendeu? Como o professor Frederico falou, a gente tem que pensar que há hoje uma geração que precisa ser respeitada, sempre precisou, mas cada vez mais. E é uma cultura nacional porque as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, precisam aprender a respeitar mais as pessoas idosas e não vê-los, como você mesmo mencionou anteriormente, Lúcia, como inativos. Pelo contrário, porque foi essa geração que hoje atingiu a melhor idade, como a gente fala, foi essa geração que construiu o Brasil atual. Essa geração que hoje está com 70, com 80 anos, que eles dedicaram suas vidas para que o país hoje fosse um país desenvolvido. Então, por isso tem que ser uma cultura nacional, a gente tem que, sabe, olhar para o idoso como um brasileiro, como a gente que, e ainda assim, a sua experiência, sobretudo, a experiência das pessoas mais velhas, quando a gente aprende isso, assim, a escola da vida, né? Eu acho que essa escola, e nós vimos aqui na reportagem, aquelas senhoras lá trabalhando e dedicando como voluntárias, essa escola, eu acho que a gente tem muito a aprender com as pessoas idosas, e essa cultura nacional cabe a todos nós lutar para que ela realmente seja em todo o Brasil e intergeracional, principalmente, né? Pois é, essa questão do aumento da violência, que os dados mostram, igual o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, traz números, assim, até mesmo assustadores, falar que de janeiro a junho, você tem, você recebe... Eu tenho ainda mais, um pouco mais atual até. É? Acho que eu vi ele, 3 mil e pouco, né? É, que 3.049. Então, sei lá, até final de agosto, agora, foram 4.615 denúncias só contra, violências contra as pessoas idosas, né? Bom, e isso são aqueles que ainda ligam, né? Aqueles que ainda têm a coragem, a disposição, a boa vontade de ligar e fazer uma denúncia. Mas, mesmo assim, é um número assustador em função, justamente, dessa falta de consciência, então, do valor. Porque, até uns comentários que a gente faz, mesmo, no nosso dia a dia, a gente fala assim, ah, não, mas hoje ninguém respeita os idosos. Na minha época, quando eu era menina, né, se passava uma pessoa mais velha, se ele falasse, a gente baixava a cabeça, tudo bem. Hoje, há um enfrentamento, né, assim, mais característico da juventude em relação ao idoso, da criança em relação ao idoso. Como lidar com esse enfrentamento? Posso, Lúcia, em relação aos números, é assustador, mas acho que a gente tem que ter a, assim, a gente deve fazer uma ponderação, porque quando a gente pensa, todos nós, independente dos tipos de violações que aumentaram o número de denúncias, acho que a gente tem que parar para pensar que, será que realmente aumentou, ou será que hoje as pessoas estão com menos medo e com mais coragem de denunciar, de pegar um telefone e ligar para o Disque 100, que desde janeiro tem um canal específico para denúncia contra as pessoas, né, de violações de direitos humanos cometidos contra as pessoas idosas. Então, acho que a gente também tem que fazer essa leitura. Não necessariamente, será que aumentou de fato a violência, ou será que hoje as pessoas não estão mais aceitando a violência? Sabe, quando nós éramos crianças, era mais comum castigos físicos corporais, né, com crianças, né, a palmada, quer dizer, isso, assim, a sociedade, as pessoas, elas estão, assim, convivendo com mais harmonia e entendendo que não é normal, não é normal violência sexual contra as pessoas idosas, não pode ser normal violência física, violência econômica, financeira, psicológica, entendeu? Então, essas coisas, eu acho que é um pouco isso, assim, as maiores violências cometidas contra as pessoas idosas, às vezes, é na própria casa, sabe, é cometida pelos próprios filhos. Então, a gente precisa, sobretudo, eu acho que isso, por isso, uma cultura nacional, a gente precisa ter coragem de denunciar isso, de entender que isso não é natural, e talvez seja isso, acho que os números, eles são ruins, são, mas talvez eles sejam... O lado positivo, que teria aí... O lado bom nisso é que as pessoas, elas não estão mais aceitando isso com naturalidade. Isso é, sim, mais cidadania, isso é mais educação, isso é melhoria da qualidade de vida, isso é, na prática, o significado do que foi a política de inclusão social do governo Lula e hoje da presidenta Dilma, sabe? É mesmo, pelos direitos, né? É, que as pessoas estão, assim, assim, isso é direito, entendeu? Isso não é, isso não é favor nenhum, entendeu? Eu não, as pessoas conquistaram esse direito, essa geração conquistou esses direitos. Professora, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa questão desse enfrentamento, das diferenças aí entre as faixas etárias, entre os jovens com os idosos, entre as crianças e os idosos. É, você tem, a sociedade brasileira mudou, e uma parte dessa, vamos dizer, imagem de respeito do idoso, ela está bem fixada num bom pedaço de história do Brasil, num Brasil menos urbanizado, né? Num Brasil que não se pode dizer necessariamente mais pacificado, mas ele era menos cosmopolita. Hoje nós vivemos num Brasil notavelmente cosmopolita, o Brasil é um grande país do mundo, né? É o país mais desenvolvido da América Latina, e nós temos problemas únicos aqui, porque mistura-se um desenvolvimento mais que europeu com o subdesenvolvimento subindiano, né? E no meio disso, as gerações, né? Há várias crises, há um atrito intergeracional gigantesco. E nós temos aí um tempo muito pequeno para reeducar as pessoas, nos reeducarmos, né? Então, essa questão vai envolver, por exemplo, currículos escolares. Nós temos um problema grave, que começa na infância, termina na idade adulta e na terceira idade, que diz respeito à educação continuada, mas ao que se aprende na escola. Há uma crise, por exemplo, relacionada à infância, que hoje, honestamente, não está sendo preparada para a vida urbana e para desafios de uma vida autônoma, mas de uma vida ecologicamente responsável, de uma vida de direitos. Quer dizer, nós apostamos em crianças, como se elas tivessem aquela inteligência em cima de preconceitos, da década de 30, 40, né? O ensino brasileiro, a escola brasileira não saiu ainda... Não está acompanhando. Não está acompanhando. Nós não saímos da era de Vargas. Vargas ainda é o paradigma do ensino na infância. Então, nós não temos escolas que, desde cedo, coloquem a criança em contato com a tarefa do preparo do alimento, com a tarefa da cidadania, a tarefa da limpeza das ruas. O direito pode chegar à infância e adolescência muito antes do que a gente imagina, assim como a filosofia. Visões de sociedade nova, de um Brasil novo, tinham que chegar antes. Nós não estamos fazendo isso. Estamos retardando a compreensão das crianças, dessas grandes mudanças. E isso acaba atingindo, vamos dizer, outras idades. No caso da terceira idade, nós temos um problema grave. Eu sou arquiteto urbanista. E uma preocupação gigantesca com a minha área diz respeito a essa atualização do Brasil, esse Brasil urbano. Nós temos, nesse momento, planos diretores urbanos que estão sendo feitos como se nós não tivéssemos saído da década de 50. Os planos diretores, assim, são no tempo do Lúcio Costa. E Lúcio Costa foi um gênio que projetou uma cidade nova, uma cidade ecologicamente correta, mas o resto do Brasil não era. Então, nós temos hoje problemas gravíssimos de cidades que não têm equipamentos para os idosos. Cidades inadequadas para as crianças, inadequadas para os adolescentes. Você vê aqui em Brasília mesmo, só concluindo esse ponto, esse famoso setor noroeste. Setor noroeste que é vendido como um bairro ecológico e que de ecológico não tem nada. Porque um bairro ecológico, ele deveria enfatizar a educação ambiental. Você quer comprar um apartamento noroeste, você compra. Você compra com o próximo apartamento ordinário em qualquer loteamento do Brasil. Não é ecológico quando você não tem educação ambiental, não é ecológico quando você não tem uma prefeitura comunitária, não é ecológico quando ele não está preparado para organizar a comunidade, para viver ecologicamente. Um bairro ecológico exige, assim, quase que um novo estágio de educação das pessoas. Isso não está acontecendo. Então, nós temos preparado a cidade simplesmente para aventuras especulativas, para o processo de consumo do bem urbano, um consumo mercadológico. E a grande questão humana de uma sociedade solidária não tem sido construída exatamente por nossas lideranças. lideranças, lideranças imobiliárias, lideranças econômicas e lideranças políticas nas cidades brasileiras. Pois é, a questão, por exemplo... Eu queria falar da acessibilidade. Renata. Renata, desculpa. Claro, pode falar. Renata, da acessibilidade, porque isso que o professor Frederico falou, porque a gente vê nessa crescimento populacional, enfim, com o avanço das cidades e acho que grandes eventos, como nós teremos no Brasil, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, em 12 cidades que vão sediar os jogos, eu acho que a preocupação hoje que o poder público está tendo de também atender a isso, de pensar que essas obras, elas têm que ser construídas garantindo a acessibilidade de todas as pessoas, mas principalmente que isso beneficie também as pessoas idosas, como a gente falava, porque, assim, calçadas irregulares, às vezes tem coisas simples no dia a dia, no cotidiano, que inviabiliza, muitas vezes, a locomoção de uma pessoa e isso, enfim, prejudica como um todo, assim, esse envelhecimento digno, né, ativo, porque as pessoas, por razões, às vezes, assim, realmente simples, as pessoas não se sentem seguras, sabe, a questão dos transportes nas grandes cidades é um problema, é mais uma violação, sim. Muitas vezes o transporte público, ele se apresenta como uma violação de direitos humanos às pessoas idosas, porque os motoristas nem sempre param, entendeu, quando param, assim, a pessoa, ela demora para subir no ônibus, entendeu, ela não vai, aí dá aquele barulhinho no freio, que quem está ouvindo agora sabe do que a gente está falando, que é tipo uma, está pressionando para andar rápido, às vezes é que tem só uma pessoa idosa parada no ônibus, no ponto de ônibus, aí não para, porque é de graça, porque é gratuito, só que não é de graça ainda, é que nem as crianças que têm direito ao transporte escolar gratuito, isso não é de graça, isso é um direito que foi conquistado, e não estou falando isso, não estou generalizando, né, peço desculpa aos motoristas de ônibus, eu sei que a maioria para, a maioria espera, mas às vezes, por esse processo de educação que vem desde a infância, as pessoas não são sensíveis a isso, eu acho que aí cabe a todos nós, por isso essa coisa da cultura, quem está dentro do ônibus, quem está no ponto passando, entendeu, ver, reclamar, ajudar, então é isso assim, porque se a cidade às vezes... É, se a cidade às vezes não tem, se de repente a calçada não está boa, não tem um acesso, mas que a gente possa ser mais solidário para isso mudar e transformar melhor a vida dessas pessoas, né, assim... É, tem dois pontos aqui que fazem parte do estatuto, que eu achei interessante da gente comentar, primeiro essa questão do serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos, no caso daqueles idosos que por algum motivo estão num asilo, estão num centro de atenção e não tem familiar ali responsável por nenhum deles. Eu queria que a Nadine pudesse explicar um pouco melhor como é que funciona esse serviço e se ele realmente tem sido praticado de forma efetiva, se tem tido resultado. Em relação aos... A localização desses parentes e da responsabilidade que eles devem assumir em relação ao idoso. Isso pra gente também, eu acho importante falar, eu acho que nós mencionamos antes o Disque 100, ele também pode funcionar como um canal desse, porque às vezes se a pessoa tem, porque não necessariamente a pessoa ela desconhece, ela tem, por exemplo, a sua... O idoso, ele tem alguma referência, mas por razões às vezes... Às vezes tem transtornos psíquicos, assim, perderam o contato. Então, assim, é possível até através do Disque 100 fazer isso. O Disque 100 não funciona só como um canal de denúncia, ele também pode funcionar como um canal de apoio, de acolhimento, de informação. Aí tem alguns serviços, inclusive com o apoio da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, que servem exatamente pra isso, Renata, pra gente localizar e ajudar. Isso é dever do Estado, né? Isso é dever do poder público e cabe também a essas clínicas, a essas casas de acolhimento, quando souberem qualquer tipo de informação, entrar em contato e aí a gente pode se referenciar no Ministério Público, Defensoria Pública, todos esses órgãos que, assim, não custa falar, né? Os centros de atenção. Os centros, os CRAs, os Centros de Assistência Social e muitos municípios, né? As pessoas idosas conhecem, sabem, né? Quem tá em casa agora sabe do que a gente tá falando, que são espaços, sim, que servem de apoio pra isso. Olha, eu sei que fulano é de tal cidade, a família, assim, às vezes as pessoas perdem o contato, né? É óbvio que tem descaso, né? Óbvio que tem a população de rua idosa, que isso é um problema sério no nosso país. A questão também da condição financeira das famílias também influencia muito nessa questão, né, professor? É, você tem disparidades enormes e a família, ela tem que ser compreendida como envolvendo também a comunidade. Você tem situações nos bairros humildes, nas periferias, você tem tido uma movimentação de comunidades, de população muito grande. Os grandes centros brasileiros realmente estão concentrando a maior parte da população brasileira, eles têm uma dinâmica populacional tremendamente viva e, infelizmente, o que acontece nas periferias brasileiras é que as pessoas moram em condições ambientais desfavoráveis. Então, você tem uma grande quantidade de idosos pobres que moram em lugares sem saneamento, com uma água que não é potável e com acesso a alimentos que não é controlado. Ao mesmo tempo, o governo do Brasil tem feito programas que buscam atalhar isso, né, porque o processo político brasileiro de modernização é muito complicado. Você tem elites locais, que muitas vezes bloqueiam o acesso do dinheiro público para a comunidade que precisa. Então, nesse momento, é preciso monitorar a chegada do benefício, mas nós devemos ter, por exemplo, municipalidades que elas consigam ter um plano de qualidade da atuação de seu legislativo, de seu executivo no município. A reeducação dos municípios, que pode ser empreendida em termos de um... no raio de alcance de um Ministério das Cidades, para mim, é uma das maiores prioridades do Brasil. O Brasil, nesse sentido, é a maior democracia, talvez, do planeta. E você acha que por que até agora isso não foi percebido e não foi aplicado? O que está faltando? É, você tem várias quebras nesse processo político, né? Uma coisa, assim, muito simples que eu posso colocar é um certo formalismo na democracia brasileira, né? A democracia brasileira, em termos de princípios, ela é extraordinária. Não há país tão democrático quanto o Brasil. Você tem conselhos comunitários, você tem vereadores... Não há país no mundo que tenha tantos vereadores, representantes nesse nível. É impressionante. A aplicação da democracia que está... Não funciona, não funciona. São vereadores despreparados, majoritariamente. São conselhos que não têm norte, não cumprem seu papel e custam uma fábula para o Brasil. Então, há uma questão de desempenho da função pública que tem que ser colocada em debate de uma forma séria. Assim como nós devemos exigir dos governos municipais desempenhos no uso de cada real, de cada centavo, que chega às crianças, que chega às populações vulneráveis, que chega aos idosos com qualidade, nós devemos também apoiar os movimentos de comunidade que levem à defesa do idoso, como a gente colocou no começo da conversa, né? As denúncias, por exemplo, são uma mudança cultural importante. É verdade. O fato de haver denúncia não faz exatamente parte da cultura brasileira denunciar ninguém. Nadine, é até interessante essa colocação do professor, porque isso pode ser até um dos temas de debate da conferência, justamente... É, eu estava pensando nisso, Renata. Assim que a gente tem, hoje já, a nossa conferência vai ser em novembro, né? De 23, 24 e 25. Então, assim, imagine, só no processo da conferência nacional, serão quase 700 delegados do país inteiro, que ainda algumas conferências... Eu tive agora, por exemplo, segunda-feira, eu tive João Pessoa participando da conferência estadual do idoso lá, em João Pessoa, na Paraíba. E o que significa isso? Quer dizer, a gente vai ter aqui em Brasília 700 delegados tirados nessas conferências municipais e estaduais, quer dizer, pessoas que lá na ponta, lá como o professor Federico falou, lá na sua cidade, ciente da necessidade de lutar por isso, por mais direitos, e pessoas, assim, na faixa etária, sabe, pessoas idosas, lá em João Pessoa mesmo, pessoas que viajaram 500 quilômetros, 600, 800, muitas vezes, em alguns estados, mas a questão não é a distância, não é a distância geográfica, é que para eles essa luta, ela não tem distância, entendeu? Eles vão vir aqui em Brasília e vão lutar pelos direitos, porque é intergeracional, porque eles querem, sim, e isso é bacana a gente pensar, assim, que isso está crescendo, então essa coisa, essa conquista da democracia na prática, realizar uma conferência nacional, e aqui nós vamos ser cobrados, sim, o governo federal será cobrado, por mais ações, mas também é a forma da gente saber, de fato, quem está lá no município, lá no estado, o que precisa, porque os melhores porta-voz, o melhor porta-voz da sua necessidade é o próprio idoso. É isso, a voz de quem sofre, a violência de quem sofre, e que não se cala, e que denuncia, e que mesmo que aquele delegado que esteja aqui em Brasília não seja ele, mas ele sabe o que os seus amigos, o que a sua geração vive, o que no seu bairro tem de problema, o que às vezes na casa que ele está, no abrigo, às vezes assim, o destrato, o maltrato, eu diria, muitas vezes esses maus tratos que a própria família comete, que ele possa aqui em Brasília, nessa conferência natural, também falar sobre isso, e que vai ser, claro, não vai ser um momento de falar só de coisas ruins, mas também de coisas boas, propositivas, de convivência, de conhecer, de saber que o problema que ele vive é um problema que o outro também vive, e aí como pensar em uma solução conjunto. Porque isso é até interessante, porque pela disparidade do próprio país, pela dimensão do país, pela diversidade que a gente tem em todos os sentidos regionais, desenvolvimento social, econômico, é interessante que, claro, tem idosos do sul e do norte que podem estar passando por situações de violências comuns, mas há também situações muito específicas, dessas regiões, em função da própria condição de cada região. Exatamente. Não, mas essa conferência será memorável, realmente ela é muito importante, ela desfecha um trabalho, o modo de respeito do trabalho que o governo federal tem feito, que, sem dúvida nenhuma, é muito sério. O papel do governo federal, devemos realçar, quer dizer, ele é fundamental para fazer com que o Brasil tenha sentido, ele dá coerência ao Brasil. Agora, há um trabalho eterno do governo federal que é redistribuir competência, redistribuir informação. há um papel do governo federal que é o de inteligência do Brasil. Ou o governo federal assume, e isso varia, de governo a governo, e às vezes, no mesmo governo, a inteligência tem baixos e altos. Isso tem que chegar nos municípios. O que significa isso? As boas experiências. Os municípios brasileiros aprendem rápido, a população aprende rápido. Há municípios que são totalmente, vamos dizer assim, inacessados pela inteligência federal em termos da informação. Nós subestimamos os nossos municípios. Então, há um trabalho extraordinário a ser feito no sentido, vamos dizer, como se fosse uma reengenharia do Brasil. É verdade. Uma reengenharia do Brasil, uma reengenharia municipal, porque há muita competência na esfera federal. A esfera federal, toda a vida que sai em cena para agir no nível local, faz um espetáculo de trabalho, faz de verdade. Agora, isso não é continuado. É uma coisa... Importante. Importante é justamente dar andamento a essa ação. Ser perene. Bom, a gente terminou o último bloco, justamente, reforçando, e a Nadine queria complementar a questão do professor. Nadine, por favor. Não, o professor falava que às vezes as ações do governo federal, de fato, principalmente no interior do Brasil, a gente percebe, eu participei de algumas conferências estaduais, representando a Secretaria de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário também, inclusive, ela teve na abertura, no lançamento da conferência em Belém do Pará, e aí nessas, a gente conversa muito, enfim, a ministra fala muito isso, a gente ainda tem, mesmo com as ações do governo federal, tem muitos municípios, por exemplo, que não tem, por exemplo, uma Secretaria Municipal do Idoso, muitos municípios não tem o Conselho Municipal do Idoso, o Fundo Municipal, o Fundo Nacional do Idoso foi criado em 2010, então, assim, há muito o que ser feito ainda, e eu acho que o governo federal, ele tem, as boas ações do governo federal, elas devem servir de espelho, devem subsidiar e, assim, ajudar aquele gestor municipal, muitas vezes, assim, ele tem a vontade de fazer, e, assim, que recorra mais também ao governo federal, até para reproduzir essas boas práticas, porque isso faz falta do micro ao macro, então, se no município tem um Conselho Municipal do Idoso funcionando, se a sociedade civil participa mais, as redes... Se ele é mais atuante, automaticamente, as necessidades dele ficam mais claras para o governo federal e para o governo federal e, assim, tem melhores resultados. Para nós, eu acho que é uma grande conquista que a gente deve comemorar a criação do Fundo Nacional do Idoso, muito recente ainda, mas, assim, que começa agora, nós encaminhamos já o decreto que regulamenta o uso e a captação de recursos para o fundo, então, qualquer pessoa pode doar recursos para o Fundo Nacional do Idoso, acho que isso é importante ser dito, pode deduzir do imposto de renda, igual o Fundo da Criança e do Adolescente, até 1%, mas pessoa física, pessoa jurídica, então, assim, e nós não temos, assim, fundos estaduais em alguns estados, não tem fundo municipal do idoso, alguns têm, outros não têm. Os próprios centros são muito poucos, né? E aí, assim, o que a gente pode fazer com esse fundo? Acho que isso é importante, com esse dinheiro, com esse recurso. Então, assim, nós tivemos, por exemplo, agora na Secretaria de Direitos Humanos, esse ano, um edital específico, um edital único, e nós teremos agora, financiaremos, 20 centros de referência em direitos humanos, esses centros de referência, eles têm, diferente dos CRAS, que são os Centros de Assistência Social, eles têm um papel, têm como função atender também a população idosa. E não é no sentido, assim, só de denúncia, de violações, de orientação, às vezes, de uma, sabe, de uma escuta, de ser um espaço de convivência, das pessoas terem lá, sei lá, um psicólogo para conversar, um advogado para orientar alguma coisa, porque muitas vezes as pessoas idosas, elas têm, assim, dificuldade, às vezes a família não dá atenção, essa coisa de que, não serve mais, né, e aí a pessoa, nossa, a pessoa tem uma experiência que ela pode compartilhar, que ela pode ajudar, a gente viu, né, no início do programa. Então, acho assim, essas ações locais, elas são muito importantes. Eu acho que, cada vez mais, poder público municipal, poder público estadual, junto com o governo federal, porque eu acho que são ações que devem ser feitas em conjunto, acho que ninguém deve trabalhar sozinho, né, acho que a gente tem que ter sempre esse, e a Conferência Nacional, acho que vai consolidar isso na prática, a gente vai ter aqui as vozes municipais, estaduais e a voz do governo federal. Na matéria, havia até um comentário de uma das responsáveis lá pelo centro, confirmando o que a gente já tinha dito depois, que é a questão da agressão que parte, na maioria das vezes, dentro da própria casa, ou seja, de familiares, né, o que é uma coisa, triste, mas... É verdadeira. Triste e verdadeira, mas que também acaba por deixar de lado ou de, às vezes, chamar a atenção também para um outro aspecto, que é a questão das entidades ou das instituições que cuidam dos idosos, da responsabilidade dessas instituições, a partir do momento que elas atuam dessa forma, delas seguirem e respeitarem o estatuto, a cobrança do decreto em relação a essa maior responsabilidade dessas instituições, foi uma boa iniciativa, veio muito tarde, demorou demais, está em tempo ainda, o que o senhor acha, professor? O estatuto do idoso tem que ser analisado assim, item a item, porque ele realmente gera uma série de políticas, né, e esse pexo de políticas, ele é muito rico, né, nós podemos ter, por exemplo, dentro dos municípios, algo que seria o palco de execução de políticas como essa, que colocam a comunidade fazendo esse grande conserto de qualidade de vida do idoso. Você veja uma coisa que, no caso de Brasília, nós temos passado a fazer uma advocacia de bibliotecas públicas de verdade em Brasília. Brasília é uma cidade que atingiu, nesses cinquenta e poucos anos de vida, dois milhões e seiscentos mil habitantes, e o número de bibliotecas, o número de livros públicos por habitante é muito pequeno, né, nós temos aí menos de um livro público por habitante. Quando o ideal é nós atingirmos oito, nove, dez livros públicos, essa é uma média de um país desenvolvido. Então, imagina o espetáculo que há no bairro, que há na pequena cidade, de uma biblioteca pública que seja gerenciada pela comunidade, naquelas comunidades que tem a felicidade de ter bibliotecário, sim, mas também de você ter pessoas de iniciativa que possam fazer a gestão da biblioteca. Os idosos, eles fecham essa equação. A gente coloca os idosos no polo passivo das políticas, mas eles são ativos. É quando você pode colocar idosos como gerentes de programas sociais. Então, talvez seja um pouco utópico falar isso, mas você tem dentro da sociedade, não só brasileira, da sociedade humana, vários arcos sagrados. Um dos arcos sagrados é aqueles que nas famílias as pessoas dizem assim, que há uma aliança secreta entre avós e netos. Todo pai conhece essa santa traição. Meu pai tem uma amizade com meu filho que eu olho, eu não sei, morre de ciúme. Pai é para educar, avô é para bajular. Para bajular. Mas isso acontece dentro da sociedade também. O nosso repertório de ação social, ele tem que ser melhorado. A ação social não pode ser feita só de uma forma burocrática, por canais, vamos dizer assim, estabilizados nas repartições. Eles têm que ser melhorados através da inclusão de um terceiro setor fortalecido, informado, de uma sociedade civil informada. E esses exemplos têm que ser divulgados, porque você tem muitas pequenas cidades onde a população realmente fica na passiva. Ela fica, ela é acuada contra o poder de grandes proprietários, o poder de políticos, o poder dos poderosos, que não abrem mão disso. Como é que a gente equaciona isso? Isso tem que haver, temos que ter o debate público desse município. Tem que chegar com esse debate público. Exatamente. O governo tem inteligência para isso. Ele sabe onde é que está acontecendo essa situação desse Brasil, vamos dizer assim, desses bolsões de miséria, de miséria intelectual, de miséria social. Nós temos que quebrar esses ciclos e criar e fortalecer os ciclos virtuosos nas cidades que podem ter políticas onde os idosos se sintam empoderados e possam ser gerentes de instituições públicas, que é o sonho de Brasília. Nós temos bibliotecas públicas onde os idosos são os bibliotecários. Os idosos que se alfabetizam nas bibliotecas públicas, mas também que animam a terceira idade como um instante de transmissão de conhecimento. Quer dizer, isso é muita viagem? Não! Nós temos idosos que topam fazer isso. Precisamos das bibliotecas e precisamos de programas sociais mais intensos em que você tem essas pequenas revoluções de costumes. Bom, eu tenho aqui uma série de perguntas e eu vou começar com uma pergunta do José Eduardo do Rio de Janeiro. O que os convidados podem falar sobre a criação de cursos de formação de cuidadosos, de cuidadores, de idosos formais e informais? Acho que deveria ser incentivada e multiplicada, já que a atenção domiciliar é a resposta a alternativas necessidades especiais dos idosos com doenças crônicas, por exemplo. Quer dizer, ele mesmo já deu a opinião dele, mas ele quer que vocês comentem de uma forma mais sucinta, se possível, porque a gente precisa de responder ainda todas as outras perguntas. Nadine. Então, assim, José Eduardo, né? Isso. Então, agradeço a pergunta e, assim, há uma preocupação hoje, queria compartilhar isso, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, da Presidenta Dilma, da Ministra também, que é justamente a ideia de regulamentar, né? E que os cuidadores, que isso seja uma profissão, assim como nós temos, né? Nós temos o enfermeiro, o médico, o dentista, o professor, e que as pessoas possam dizer assim, eu sou cuidador, eu sou cuidadora, entendeu? Isso, assim, tanto nível médio, nível universitário, entendeu? Numa parceria e a gente está trabalhando para isso com o Ministério da Educação para que realmente se faça que isso, como ele falou, assim, entendeu? Que isso, e essas pessoas recebam formação para isso e que isso seja visto pela sociedade como uma profissão indispensável, porque, assim, não é, tem que ser regulamentado, tem que ter apoio, essas pessoas precisam de formação para ajudar de fato, né? E não é o que o enfermeiro faz, não é o que o médico faz, é diferente. Ele tem uma preparação diferenciada não só para cuidar da questão da necessidade da saúde. É, não é só físico, né? Não é saber, não é dar o remédio, porque isso não é o cuidador, entendeu? Para isso tem o enfermeiro, mas, assim, é aquele apoio. É a própria relação, né? Sabe, é o apoio, porque, assim, e a gente deve isso, a gente, assim, o Brasil deve isso à população idosa, nós devemos, né? Assim, que os cuidadores venham e que as pessoas tenham orgulho de dizer, assim, o que que tu faz? Eu sou cuidadora. É isso, assim, que a gente, tomara que a gente consiga. Eu tenho agora uma pergunta da dona Rina de Alencar, de Belo Horizonte. A dona Rina sempre gosta de participar com a gente, a gente faz questão, dona Rina, de responder a pergunta da senhora hoje. Ela é idosa e ela está muito entusiasmada com os novos rumos que o país está apresentando, mas, por outro lado, acha que o idoso está sendo desrespeitado em seu estatuto pelos próprios órgãos públicos. A exemplo disso tem o judiciário que protela por anos o direito do idoso a um precatório, um direito financeiro que lhe ajudaria na velhice a comprar um remédio. E, muitas vezes, o idoso morre sem receber o que lhe é de direito. Por que isso acontece? Professor, o senhor acha que realmente essa questão do processo jurídico em relação ao atendimento do direito do idoso é lento? Nós precisamos compreender melhor o que acontece com a nossa população e com as necessidades dela. Essa questão dos precatórios é um dos gargalhos mais notórios e notáveis do direito do Estado brasileiro. Se você colocar os precatórios brasileiros em fila, você começa de novo no Vargas ou antes do Vargas. Há uma fila gigantesca de precatórios federais, estaduais. Então, isso aí é uma dívida que o Brasil tem consigo mesmo, outorgada pela justiça e que o governo não paga. Mas, será que o pagamento dos precatórios seria a solução para muitos problemas brasileiros? Sim e não. Porque essa questão tem que ser negociada na forma de uma outra concepção de dívida pública. Na verdade, nós devemos ter uma compreensão das necessidades dessa nova geração de idosos que veio para ficar e veio para reconstituir o Brasil em termos do redesenho de sistemas de saúde, de sistemas de educação, de sistemas de segurança pública e do lazer brasileiro, da cultura brasileira. Por exemplo, essa questão dos cuidadores é uma possibilidade de começar um redesenho de um dos sistemas mais blindados e bloqueados que é o sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro é caríssimo, é caríssimo, é muito ineficaz, ele é muito concentrado e é baseado em uma estrutura de profissões muito antiga. O cuidador, ele, por exemplo, vasculariza um sistema de saúde que ele está bem gangrenado. Ele é cada vez mais privado e ele coloca com que o idoso... Uma saúde preventiva, não é, professor? Também, ele vai assim... É, porque aí aliviaria essa dependência que os idosos teriam no sistema de saúde tão crítico, vamos dizer assim. Bom, Nadine, o Otávio Augusto de Juízes de Fora, ele quer fazer uma colocação sobre a importância da conferência nacional, principalmente das conferências municipais, quando a sociedade participa e tem participado a cada ano, mostrando que a população está acreditando nas propostas apresentadas e nas mudanças beneficiando o idoso. Mas a questão é, o que sai dessa conferência nacional? Obrigada, Otávio Augusto, isso? Então, Otávio, né, e todo mundo que está nos ouvindo agora, eu sou, assim, uma defensora incansável dos processos de conferências, de deliberações, de espaços que a sociedade pode falar para o poder público o que precisa e como precisa. E graças às duas outras conferências do idoso, eu acho que a gente tem que comemorar isso, nós vamos para a terceira conferência nacional, muito do que foi feito em relação à política nacional do idoso no nosso país, o plano de enfrentamento à violência, essa questão, por exemplo, da gente ter um canal específico no Disque Sem para as denúncias, a criação dos centros de referências, a alteração no Estatuto do Idoso, que hoje diz a notificação compulsória de qualquer ato cometido quando as pessoas idosas, que têm obrigação de notificar isso, que a presidenta Dilma sancionou agora em julho junto com a ministra Maria do Rosário, então essas coisas mostram que esses processos de conferência são válidos sim, é óbvio que o Estado tem sua obrigação constitucional e tem que fazer a política, mas cabe à sociedade pressionar esse Estado, pressionar o governo e essa pressão, essa que não é uma pressão ruim, ela não é negativa, ela é boa porque a partir do que a sociedade pede também e exige, porque é direito da sociedade exigir que o Estado deve realizar suas políticas públicas, então as conferências são assim, para mim é assim, e uma conferência como essa que nós teremos aqui em Brasília no mês que vem, eu acho que ela simboliza isso, de que de fato as políticas públicas são norteadas pelo que a sociedade decide numa democracia e eu acho que isso a gente tem que... consertetivas E assim, muito do que já foi feito foi feito graças a esse processo e muito do que ainda deve ser feito será feito a partir do que for deliberado na Conferência Nacional. Bom, professor, Ana Paula Lima de Porto Alegre, na verdade é um comentário e ela diz o seguinte, o idoso que é dependente, o idoso mais fragilizado, constitui o maior grupo de marginalizado e excluído no universo da terceira idade. Isso é uma verdade, mas o que o governo e a sociedade estão fazendo para mudar essa condição? Bom, o senhor disse que muito precisa ainda ser feito, mas que exemplo o senhor daria para ela de uma atitude que o senhor acha que o governo e a sociedade poderiam tomar de uma forma mais rápida, que o resultado pudesse ser mais efetivo? Olha, num plano assim de organização social nas cidades de organização urbana, nós podemos realmente pensar em cidades que elas sirvam mais às pessoas. Você vê um caso, se nós refletirmos sobre o que aconteceu em Brasília nos 21 anos de autonomia política, é impressionante como o governo de Brasília investiu pouco nas pessoas e muito em infraestrutura urbana e muito na infraestrutura econômica e de crescimento da capital federal de uma maneira desequilibrada. Ou seja, que projeto é esse de capital federal ou que projetos são esses de capitais de grandes cidades brasileiras, onde os políticos e os técnicos têm uma dificuldade imensa em investir em padrões de convívio e de cidadania de qualidade. É paradoxal. Aí a gente volta ao problema das praças públicas brasileiras, ao problema dos lugares públicos de convívio, de escolas que estejam abertas à comunidade, de escolas e universidades que estejam abertas à educação continuada. Então, nós precisamos de um diagnóstico brasileiro que ele se baseie numa epidemiologia de necessidades. É uma epidemiologia de males e agravos, mas também numa epidemiologia naquilo que acontece com a população em termos de demandas e vocações. Nós não temos feito isso. Só para citar um exemplo fabuloso de Novo Brasília, nós temos na lei orgânica do Distrito Federal dois grandes planos, grandes mesmo, fundamentais, constitutivos, que é o PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é o Plano Urbano. Já estamos no terceiro PDOT. É um plano imobiliário, é uma coisa fabulosa em termos de expansão urbana. Quer dizer, a expansão urbana de Brasília prevista nesse PDOT são de algumas dezenas de bilhões de reais em mercadoria imobiliária. Esse é um plano. O outro é o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele até agora só foi feito uma vez. Ele tem doze páginas e ele mal fala dos idosos, ele mal fala das crianças. Então, nós temos um desequilíbrio fabuloso. Nós temos um Brasil ávido por dinheiro, um Brasil ávido por infraestrutura econômica, é um Brasil de grandes senhores. O senhor não pode faltar à conferência. Não é verdade? É verdade. Não, é porque para expor realmente não é isso. Para nos ajudar. Para levar essas questões e às vezes até estimular ou mostrar um ponto de apoio, de suporte para que as políticas que sejam implementadas já tenham algum efeito? Porque é claro que tem, tem limite econômico, tem grupos econômicos que não têm interesse de fazer políticas que atendam as pessoas idosas, entendeu? As dificuldades que as pessoas têm muitas vezes de um programa de financiamento para moradia, de um empréstimo no banco, qual é o interesse de ter uma linha de crédito específica para uma pessoa idosa que de repente de fato ela não tem uma estimativa de lucro. Então essas coisas a gente não pode esquecer que esses obstáculos criados para uma geração idosa não só no nosso país mas no mundo capitalista elas têm um porquê porque há interesses econômicos por trás sim que inviabilizam muitas vezes essas ações essas conquistas. Então para isso acho que o governo federal e acho que a presidenta Dilma está muito atenta a isso acho que o programa Minha Casa Minha Vida significa isso o plano Brasil Sem Miséria é para isso é porque para as pessoas não fiquem afastadas das políticas públicas por causa da sua condição econômica e acho que erradicar a miséria passa também por garantir um envelhecimento digno porque as pessoas mais pobres são aquelas pessoas que envelhecem mais doentes que não tem acesso que não consegue alimentação saudável alimentação um posto de saúde que não tem dinheiro para comprar o remédio enfim é uma bola de neve mas acho que o Brasil ele avança para de fato erradicar a pobreza e acho que nós vamos envelhecer mais dignamente se a gente conseguir erradicar a miséria no nosso país Bom gente nosso tempo está terminando mas eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer e aí eu gostaria que vocês respondessem rapidinho porque depois a gente só tem um minuto para cada um para as considerações finais seguinte presidente nacional da associação dos usuários de transportes coletivos do âmbito nacional senhor Valdir Cardoso de Niterói no Rio de Janeiro coloca o seguinte ele vê vários casos de desrespeito em relação ao transporte público exemplo disso é a frota reduzida para a população idosa e a cobrança indevida de vagas imagino que ele queria dizer que há poucas vagas que são insuficientes flanelinhas da prefeitura cobram para pessoas que não são idosas usarem a vaga do idoso então quer dizer assim na verdade ele está colocando situações que ele vivencia ou que ele tem conhecimento e aí eu gostaria que rapidinho comentassem sobre essa questão desses desrespeitos professor Bom a gestão de sistemas públicos de transporte é um problema sério no Brasil você tem a modalidade de ônibus como uma modalidade pública dominante e ela não deveria ser nós deveríamos ter várias outras maneiras de transportar mais próximas da localidade como os serviços de vans como cooperativas que atingissem populações específicas de trabalhadores de estudantes se você pega quem anda dentro num ônibus são estudantes são trabalhadores e são pessoas que já não tem o carro ou preferem não usar o carro excepcionalmente a política de transportes públicos acaba não atingindo a cidade toda por exemplo no caso de Brasil nós temos a modalidade do metrô ela beneficia uma fração muito pequena da cidade e não beneficia a cidade inteira então como é que esse transporte público ele está realmente servindo a população a um preço acessível e respeita as necessidades de mobilidade porque mobilidade é ir daqui para cá eu saio da minha casa vou para o trabalho mas e alternativa para o idoso o idoso tem que ter como alternativa sair de casa ir para um lugar de lazer ter como alternativa ir para um lugar de cultura ter como alternativa ir para um lugar de esporte então essas alternativas elas são intermediadas pelo transporte então fica muito difícil negociar transporte de qualidade se você não tem destino de qualidade e eu acho assim para concluir em relação a isso dos transportes acho que a gente também tem que pensar o poder público tem a sua obrigação de pensar nas rotas específicas para a população idosa entendeu porque tem que ter um transporte tem que ter uma linha de ônibus que atenda aquela assim que não seja só não é só que passe no hospital mas que passe no banco que passe perto da praça da igreja da escola do teatro do cinema entendeu isso também acho que assim as grandes cidades elas tem que estar preparadas para isso porque além do trabalhador muitas vezes o idoso ele está trabalhando enfim mas ele também precisa ter a facilidade de ir e vir para consulta médica mas também para visitar o filho também para ir no cinema também para usar a meia entrada que ele tem direito e as pessoas que trabalham com esse serviço especializado também tem de ser próprias para atender e aí tem que ter rotas específicas para isso acho que a gente tem que avançar e reivindicar isso lutar por isso espero que isso seja mais uma deliberação da conferência eu estou muito empolgada com a conferência quero convidar acho que a gente quem puder participar nos enviar sugestões saber na sua cidade se tem alguém que vai vir para Brasília como delegado acompanhar isso cobrar na volta como é que foi lá o que foi deliberado acho que isso é é um momento assim único e muito importante para para que as coisas fluam melhor para que nós amanhã quando a gente estiver é verdade entendeu que essa luta de hoje faça com que melhore a nossa vida amanhã não só a vida de hoje mas o nosso futuro acho que é isso gente muito muito obrigada pela participação de vocês conosco aqui no Cenas do Brasil bom Cenas do Brasil eu fico por aqui hoje falamos sobre o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa agradecemos então a presença dos nossos convidados Nadine Borges que é secretária nacional de promoção de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o professor Frederico Flosco que é coordenador do núcleo de estudos e pesquisas da terceira idade da Universidade de Brasília agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode continuar também mandando a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arrobaebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr a sua opinião é sempre interessante para a gente na semana que vem novas cenas novas sugestões e a gente se encontra até lá novas sugestões 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 Tchau.